Quanto à dinâmica dos desafios de um cirurgião plástico externo, né? Eu não sei exatamente, talvez você saiba, assim, a quantidade de cirurgiões plásticos estrangeiros que o Brasil recepciona, ou Belo Horizonte recepciona. Você tem noção desse volume? O que é a quantidade, mais ou menos? Quando comecei a cirurgia geral, a gente tinha um CRM de estrangeiro específico, antes do revalido. E aí era o número 51. Eu era o número 51. Não sei como está agora, mas era pouco 51, né? Sim, super pouco. E esse mesmo número foi até que eu revalidei o título, saiu as coisas, aí teve um número CRM normal. Mas eu acho, assim, não são muitos. Atualmente tem uma galera do Equador, do meu país, porque todo mundo vai, tipo, chamando, estimulando o vírus, né? E agora que eu conheço uns 20, uns 20. E aí E aí E aí E aí